O vídeo que você verá seguir está baseado no livro do pesquisador e escritor João de Souza Lima, Lampião em Paulo Afonso. Garrafinha, apesar de ter sido dissuadido do sonho de ser cangaceiro, a pedido do próprio Lampião, continuou servindo de guia e participando dos jogos e bailes realizados nos coitos e povoados, acalentando no fundo do peito o desejo de fazer parte do bando. No dia 25 de abril de 1931, um dos poucos soldados que sobreviveu ao tiroteio da Lagoa do Mel, chegou perdido no povoado de Nambébé, justamente um dos principais coitos de Lampião. O caminho que o soldado procurava era o que daria acesso à cidade de Santo Antônio da Glória, local onde estaria realmente seguro. O combatente, exausto, faminto e assustado, não percebe o perigo a que está exposto, pois se encontrava sozinho e em terras estranhas. Os cangaceiros vêm no encalço do soldado, seguindo as informações dadas pelos coiteiros. No Nambébé, residia o Antônio Curvina, excelente artesão profissional, perfeito na confecção de chapéus, cartucheiras e alpercatas de couro para Lampião e os componentes dos vários grupos de cangaceiros. Antônio Curvina foi forçado a seguir com o soldado, indicando o caminho que o levaria até Santo Antônio da Glória. O soldado levou ainda como refém o garoto Epifânio de Félix. Depois de alguns minutos da saída do soldado e dos dois reféns, os cangaceiros chegaram a Nambébé e foram informados pela esposa de Antônio Curvina o caminho seguido pelo soldado. A mulher angustiada pediu para que salvassem seu esposo e o pequeno Epifânio das mãos do soldado. O caminho traçado por Antônio Curvina teria que passar obrigatoriamente pelo povoado Salgadinho. Não se sabe se por estratégia ou se por cansaço o soldado passou todo o seu equipamento para que Antônio Curvina carregasse. Os cangaceiros seguiram as pegadas dos soldados e dos reféns e pegaram o atalho, chegando antes do soldado nas proximidades do Salgadinho, onde se entrecheiraram e aguardaram o momento propício de colocar em prática aquela emboscada. Antônio Curvina apareceu na frente portando o chapéu, a cartucheira e a arma do soldado. As miras das armas escondidas foram direcionadas contra o corpo do guia, que não foi reconhecido pelos cangaceiros. Antônio Curvina tombou com o impacto dos primeiros projéteis. O menino epifânio conseguiu se esquivar e escondeu-se atrás de uma árvore. O soldado, a verdadeira caça, sumiu no meio dos espinhais infinitos. A notícia do fatal erro em que tombou Antônio Curvina chocou a todos, inclusive a Lampião, que tinha Antônio na conta de um fiel coiteiro e de um dos grandes mestres na arte de dar forma ao cura. No local da morte de Antônio Curvina, existe até hoje uma carcomida cruz, perpetuando aquele fatídico dia. O soldado reapareceu no Salgadinho, mais precisamente na casa do casal Joaquim Raimundo de Souza e Francelina Figueiredo de Barros, irmã da cangaceira Lídia. Francelina pediu insistentemente para que o soldado fosse embora, pois ali ele estava correndo risco de vida. O soldado, cada vez mais assustado, se recusou a sair da casa. O irmão de Francelina e Lídia, Manuel Luiz Pereira, de apelido Manu, junto com os amigos Manuel Pereira Lima, o Né, Nicodemos, Teodoro de Souza, Nicó e João Garrafinha, prenderam e amarraram o soldado. Né levou-o para o terreiro da casa. Nesse exato momento chegou o jovem, Lino de Zezé, morador do povoado Nambebé e amigo do falecido Antônio Curvina. Lino amarrou uma corda em volta do prisioneiro, dando uma laçada e puxando a outra extremidade, prendendo-o na cela do seu burro e arrastou o prisioneiro na direção de Serra do Padre. Poucos minutos depois, os amigos de Né, Nicó, Manu e Garrafinha escutaram tiros ecoando na subida da serra, cortando o silêncio. Lino de Zezé tirou a vida do indefeso soldado e, pegando suas armas, foi se apresentar a Lampião, sendo aceito no grupo, assim que terminou de contar a sua façanha, saindo de cena nessa hora o Lino de Zezé e surgindo o cangaceiro Pancada, o famoso e perverso cangaceiro Pancada. Depois desse episódio, os cangaceiros interromperam suas costumeiras visitas ao Salgadinho e deram um tempo para as bandas de Sergipe. O coiteiro João Garrafinha, desiludido por não ver mais os amigos e temendo ser descoberta sua coautoria no crime do soldado, tomou uma polêmica decisão, indo até a cidade de Jerão Moabo, na Bahia, onde sentou praça na polícia. A princípio, Garrafinha participou da volante comandada pelo sargento Indelbrando e depois se transferiu para a volante do sargento João Alexandre. Vários meses depois, os cangaceiros retornaram ao Salgadinho e Luiz Pedro foi logo perguntando pelo amigo de Farras. Onde anda a Garrafinha? A contragosto, Nicol respondeu. Entrou pra polícia. Luiz Pedro, enfurecido, desabafou. Ah, se eu te pego, Garrafinha. Lampião, ouvindo a conversa, esclareceu. É a defesa dele. O ganha-pão. 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 Vamos lá.